Finalmente a espera terminou e hoje eu posso contar um pouco sobre a minha experiência com Atlas Fallen. Nos trailers o jogo brilha demais, brilhava demais, pareceu ultra divertido e me deixou realmente instigado a conhecer o título. Agora, após ter jogado o game, todo esse hype se mantém? Atlas Fallen vale ou não vale o seu tempo? Bora descobrir! Fala, fiotes! Eu sou o Kalil e você está no GamerLiuGames. Seja muito bem-vindo mais uma vez aqui no canal e pra mim, como sempre, é um prazer gigante te receber em mais uma análise. Hoje, como vocês viram, nós vamos falar de Atlas Fallen, um game que eu confesso a vocês ter ficado muito hypado quando eu vi os primeiros trailers. E hoje, mesmo não tendo terminado o jogo por completo ainda, eu tenho já uma base pra comentar com vocês, explicar um pouco sobre o jogo tecnicamente falando, seu funcionamento e, por fim, dar os meus pitacos sobre a minha experiência pessoal com ele até agora. Eu te convido a ficar comigo até o final pra depois, obviamente, deixar também aí a sua opinião nos comentários, mas se quiser em algum momento pular pra partes específicas, fique à vontade pra usar aí os atalhos que existem na descrição do vídeo e mesmo na barra de rolagem. Se você está preparado pra se entupir de areia e surfar também por ela, pegue a sua manopla poderosa e vamos! Desenvolvido pela Deck 13 Interactive e publicado pela Focus Entertainment, Atlas Fallen é um novo game de RPG de ação em terceira pessoa, mundo aberto, que chega nesse próximo dia 10 pra Playstation 5, Xbox Series X, S e PC. Graças à equipe de assessoria da Focus, a gente recebeu uma cópia antecipada pra conhecermos o jogo, produzir essa análise e demais conteúdos que nós vamos trazer no canal após a queda do embargo de gameplay. Fica aqui então registrado o nosso agradecimento pela confiança no trabalho mais uma vez. O jogo está custando atualmente R$ 299,90 na PSN, R$ 299,95 no Xbox e pra PC R$ 179,90 na Steam. Aproveito e já deixo aqui pra você, jogador de PC, as especificações caso você tenha interesse em adquirir o jogo também. Dá uma olhada aí, vê se vai rodar ou se não vai rodar pra você. Até onde eu pude ver, não existe versões físicas do jogo sendo vendidas aqui no Brasil. Lá fora até tem uma versão especial com apenas 100 unidades produzidas no mundo, então meio que tipo, deixa pra lá, não vai rolar. Se aparecer versões físicas por aqui futuramente, durante as nossas lives, eu vou comentando com vocês, mas por hora eu não encontrei nada. Fazendo a pré-venda do game, você recebe alguns mimos, como skins pra manopla, armaduras e alguns itens do jogo que mais à frente eu vou explicar pra vocês. Atlas Fallen se passa em um mundo de fantasia devastado, coberto de areia e governado por deuses cruéis que controlam o destino da humanidade. O jogo começa com você controlando um personagem que mais tarde você vai conhecê-lo por outras perspectivas. Eu não vou entrar em detalhes pra não acabar com a sua experiência, mas enfim, do nada o game se volta pra um tempo bem mais além do que você estava jogando há pouco e te apresenta um novo personagem. Aliás, você é quem cria, você é quem personaliza esse novo boneco e ele pode ser homem, pode ser mulher e com a aparência que você quiser. A tela de personalização não tem muitas opções, admito, mas como um jogo que basicamente o tempo todo você fica de capacete, se você quiser, e eu quis, então sinceramente não fez muita diferença pra mim. Mas é bem limitadinho a criação de personagem. Resumindo bastante, você é o que o jogo chama de inominável, sem nome. Um personagem que está junto de um grupo, uma caravana, transportando essência, um item valioso ali no mundo do game. Junto de vocês, junto dessa caravana, meio que fazendo a escolta, existem soldados. E sim, você está meio que sendo explorado por esses soldados, porque eles são bem autoritários e abusam disso. Esses soldados são regidos pelo deus Sol, que comanda toda aquela região onde você está, mas você é destemido pra caramba e decide peitá-los em um determinado momento do game. E isso acaba por meio que te colocando pra fora do assentamento onde vocês estão e você encontra uma manopla sobrenatural, que segundo o jogo, já foi uma arma muito poderosa e conhecida das pessoas que vivem ali. Muitos já ouviram falar dessa manopla e olha só que delícia, você a encontra, né? Dentro dessa arma barra manopla, fora um espírito que fala com você e te explica um pouco sobre o que está acontecendo. Embora ele não tenha as memórias dele, pouco a pouco você vai reatando essas memórias durante o gameplay e vai aprendendo mecânicas que ele originalmente conhecia e, através da manopla, vai passando pra você. Esse espírito vai ser seu companheiro durante todo o jogo e é ele quem vai te ensinar todas as mecânicas, explicar o que está acontecendo no mundo. Aos poucos, como eu falei, ele vai descobrindo, vai relembrando quem ele é de verdade, as coisas não acontecendo, enfim, tá? Vai ser o seu parceiro de aventura. Sem entrar muito em detalhes, a sua obrigação é aprimorar, como eu falei agora há pouco, né? Primeiramente aí essa manopla que ele trouxe poderes além do que você poderia esperar e usar isso a favor de todas as pessoas que estão sendo oprimidas pelas forças que regem o mundo, né? Pelos deuses e tal. Sem contar que graças a essa manopla barra espírito, você vai ser capaz de enfrentar cara a cara monstros feitos de areia com diversos tamanhos diferentes e isso é bem legal, tá? Pra ser bem honesto com vocês, a história é bem... ralinha ao meu ver, tá? Ela não me prendeu, mas eu não vou falar muito sobre ela aqui pra que você não perca a sua experiência, né? E acabe descobrindo por conta se te interessa ou se não te interessa. Mas o combate é muito louco e a gente já vai falar sobre ele aí, ó. O gameplay do jogo, ele é formado, né? Por sequências de combos, tipo o Devil May Cry, tá ligado? O uso de até três armas das quais você pode aumentar mais e mais os seus poderes e uma porrada de habilidades interessantes pra se usar ao enfrentar um mundo devastado, arenoso, como eu falei, repleto de criaturas gigantes. Definitivamente, de longe, o que mais vai te prender nesse jogo é o seu combate, que embora não seja uma reinvenção da roda, né? Ele consegue, sim, te dar bons momentos de diversão, principalmente quando você avança mais no game e libera tudo, né? O que ele tem pra te oferecer. Você fica bem OP. No início, eu confesso pra vocês, né? Nem isso me prendeu, porque o começo do jogo eu achei bem parado pra falar a real, mas depois que o mundo se abre, você vai aprimorando o seu personagem, as coisas começam a fazer mais sentido e te entregar mais entretenimento, na moral. Você pode usar várias armas, né, ao mesmo tempo, tipo, três, são três, né? Mas você consegue modificar elas, trocar elas, né? É uma quantidade até interessante de combos pra se fazer com cada uma delas. Tem martelos, foices, correntes, sabe? É bem legal, de verdade, tá? Esses combos você pode fazer de várias formas, seja em terra ou até no ar, porque, mano, é, você vai enfrentar monstros aéreos também, fora os gigantes, né, que são divididos aqui nesse jogo em várias partes pra você acertar. E você é obrigado a detonar cada uma dessas partes, né, separadamente, pra poder, por fim, derrotar o monstro, tá? Existem monstros grandes, que são, obviamente, bosses e tal, mas monstros grandes também, que você encontra no mapa, assim, andando, cara, e o bagulho fica louco, tá ligado? É bem, olha, essa questão do combate, ela é bem divertida, tá? Embora os combos sejam, de certa forma, simples de fazer, galera, não se engane, tá? O game, ele é bem desafiador, até mesmo no modo normal. Eu mesmo morri uma porrada de vez pra monstros enormes, até entender o que realmente, né, eu tinha que fazer, ou melhorar o meu personagem pra ter uma certa vantagem por conta dos níveis. O combate, propriamente dito, galera, ele é hack slash, mas algumas coisas ele lembra, né, jogos tipo Souls, o lance de você focar, né, cravar a mira em um inimigo, poder mudar esse foco, essa mira entre os inimigos que te cercam, é possível você meter a famosa roladinha pra um lado e pro outro, e depois, obviamente, descer aí uma saraivada de combos, porque é nisso que o jogo brilha, né, usando o botão quadrado pras armas de uma mão específica e o triângulo pras armas de outra mão, no controle do Xbox, X e Y, tá? Um dos elementos mais importantes pro combate do jogo é o que o game, né, o próprio game chama de momentum, ou aqui no BR ficou como ímpeto. Basicamente, é essa barrinha azul que você vai vendo aqui abaixo da vida do personagem e ela vai crescendo conforme você vai atacando os seus inimigos. Quanto maior a barrinha de ímpeto, quanto mais cheia, mais forte os seus golpes vão ficando. E é legal isso, que até as armas, elas vão ganhando novos efeitos e tamanhos e tal, sem contar, como eu falei, o aumento de dano, né, então você vai ficando mais cabreiro conforme essa barra de ímpeto vai aumentando. O que acontece é que quanto maior for o seu ímpeto, não só o seu dano causado maximiza, como também o dano recebido, irmão. Então fica atento, use bastante esquivas, bloqueio e tudo que o jogo te permite pra que você não seja atingido quando estiver com um ímpeto bem elevado. A dificuldade que eu comentei tem como base isso, tá? Ao mesmo tempo que você acha, nossa, tô fodão, tenho que aproveitar esse momento, se você tomar dano, meu amigo, você vai pro saco. Eu morri várias vezes por estar bem forte, né, e não me atentar num golpe ou outro do inimigo e acabar indo de F, rasteira pra cima, enfim, rapidinho. Detalhe, pessoal, se você ficar um tempo sem atacar o inimigo, o seu ímpeto vai diminuindo até zerar. Meio que é aquele detalhe que a gente tem de letras em Devil May Cry pra quando a gente tá fazendo combo, né? Pra você ter aí um SSS, é preciso você ficar combando sempre. Aqui é mais ou menos isso. Pra se dar bem, você precisa sempre estar investindo, né? E sempre de maneira ativa, tal, em cima do inimigo e aumentando o seu ímpeto barra dano com isso. Vale citar também que a cada barrinha de ímpeto aqui embaixo, ó, ultrapassada, o jogo vai te liberando golpes especiais que causam ainda mais dano nos inimigos, sem contar habilidades que vão ser adicionadas através de itens que você vai ser apresentado, né, conforme for evoluindo. Você vai ser apresentado a eles, né, conforme você for evoluindo no game, conforme você for avançando na história e também explorando, tá? Existem itens barra pedras ou gemas, né, que vão te dar novas habilidades, como eu falei, sejam elas passivas ou ativas, como, por exemplo, golpes novos, né, tipo lançar um martelo nos inimigos ou mesmo criar um tufão por tempo limitado, entre outras trocentas coisas. Tem muitas coisas. Existem aí, aparentemente, né, 150 dessas pedrinhas de poderes, tal, e, como eu falei, né, você pode obter elas em baús explorando o mapa ou até extrair elas de parte dos inimigos que você derrota. Galera, isso faz com que você tenha, né, em suas mãos aí a possibilidade de montar uma infinidade de builds. É muita coisa e isso é um ponto positivo. Existe uma árvore de habilidade que, certamente, você vai querer utilizar e aprimorar, sem contar que todos esses poderes, habilidades e pedras, né, eles podem ser melhorados também no jogo desde que você explore o mapa coletando os materiais necessários. O jogo, ele também te ajuda, né, a encontrar esses materiais. Tem ali, sabe em The Witcher, quando você quer encontrar materiais pra craftar alguma coisa e o jogo vai te mostrando onde buscar? Aqui funciona mais ou menos do mesmo jeito, então você não fica perdidaço, tá ligado? O mapa do jogo, ele não é absurdo, mas também não é pequeno, tá? E contém uma quantidade até que ok de coisas pra você coletar, como eu falei, baú pra abrir item, pra melhoria de habilidades, mercadores pra vender ou comprar peças, aumentar o nível da sua armadura nas forjas, bastante coisinha até, tá? Logo cedo, o game vai te ensinar, né, a deslizar pelas areias, e assim como o web swing do aranha ou a corridinha lá de Force Polk, deslizar nas areias, é bem legal, é bem legal, tá? Graças a manopla que você tem em mãos, você obtém o poder de controlar as areias, e por isso, né, você consegue deslizar sobre elas, consegue trazer do fundo da areia algumas coisas enterradas nela, mover estruturas de diversos tamanhos que estão ali, né, soterradas, tal, pra abrir caminhos e lugares onde sem isso você não chegaria, é legal, galera. Sobre o gameplay, E aí, há muita coisa pra detalhar, de verdade mesmo, tá? Mas a análise ficaria de um tamanho que, tipo, não vale a pena, sem contar que certos detalhes fica melhor jogando e não ouvindo alguém explicar ou contar, né? Meio que estragando aí a sua experiência. Então, assim, tem muita coisa ainda que eu não falei aqui sobre o gameplay, tá? Mas durante as lives, vocês vão vendo em tempo real a gente fazendo, tal, e aí vocês vão dar a sua opinião o que você acha. Mas sim, o que você deve saber, de fato, é que o jogo, pra mim, galera, ele tem altos e baixos, tá? Mas o melhor dele realmente é o gameplay. Pra ser mais exato, o combate, tá? Vale lembrar que é possível jogar também em co-op, né, o jogo inteirinho, tá? Se você curte jogar multiplayer, você não vai se desapontar quanto a isso, porque dá até pra jogar, né, como eu falei, o jogo inteiro sozinho uma vez e depois chamar um amigo ou mesmo se preferir e fazer tudo, né, já na primeira run na companhia de alguém. Isso é possível. Os gráficos do jogo é um ponto que eu vou te falar, tipo, eu vou definir como bonitão, tipo, bonitão mesmo de longe e um pouco estranho de perto, tá? Olha, quanto aos momentos em que a câmera tá longe, os momentos de combate com toda aquela areia voando pra tudo quanto é lado, monstros gigantescos formados por essas mesmas areias te atacando, combos, magia voando, brilho estourando na sua cara, mano, quanto a isso aí, na moral, é tudo muito bonito. Os efeitos, no geral, são muito bonitos, independente de estar no combate ou não, eles chamam a atenção, tá? Os brilhos, as cores, as areias e tal, chama a atenção. O deslizar, né, pela areia com o efeito delas voando pros lados, o pôr do sol refletindo nelas, cara, é lindo, é lindo, mas quando o jogo te mostra os personagens mais de perto, é. Infelizmente, eles são bem semelhantes aos bonecões de cera que a gente vê em Assassin's Creed Valhalla, por exemplo, tá? Os personagens, eles não têm muita expressão, ficam durante as conversas em game, né, naquele movimento robótico esquisito e pra ajudar, não existe cinematografia durante os diálogos. Você fica, tipo, com o boneco parado diante de outro boneco onde ambos ficam ali se olhando, mexendo com o corpo de forma estranha e a câmera sequer faz aquele lance de se aproximar, né, dando um close legal no rosto, tipo um Baldur's Gate 3 da vida, saca? Onde as câmeras ficam trocando até divisão conforme um personagem vai falando, se expressando. Tipo, em Horizon Forbidden West é o ápice pra mim de exemplo a ser seguido porque nos diálogos fora os planos, né, cinematográficos, a gente tem até CG, mano, muitas das vezes, né, mas eu sei, eu sei, comparar um exclusivo da Sony com Atlas Fallen é muita sacanagem, eu admito, é mesmo, mas é só pra exemplificar, beleza? Eu acho que eles poderiam ter feito melhor essa questão, isso acaba não, tipo, no meu caso, tá, isso acaba não me prendendo muitas vezes nas conversas, pode ser que você não veja dessa forma, pode ser que pra você isso não atrapalhe em nada, mas me incomodou um pouquinho, saca? Eu acho que eles poderiam dar mais ênfase ali na modelagem, nesses esquemas de câmera, sabe, durante os diálogos, pra dar uma diversificada nas coisas da tela e te deixar um pouco mais fisgado, saca? O jogo num todo, pessoal, ele não é feio, tá, não me entendam errado, não é isso, como eu falei, o cenário é bacana, mesmo embora, né, algumas vezes a textura demore pra carregar, mas eles vão corrigir, tá, já foi citado isso pelos desenvolvedores, como eu falei, os momentos de combate brilham mais que tudo, é bonito, mas se a câmera precisa se aproximar, a modelagem simples, né, vem à tona, pode não incomodar muita gente, como eu acabei de falar, mas pode incomodar quem se atenta a esse tipo de detalhe, pra bater o martelo, o melhor do gráfico, tá, desse jogo, assim como o melhor do gameplay, como eu já citei aqui, está nos momentos de combate, ali, o jogo se mostra Tonight, muito legal, uma coisa que eu devo elogiar, é que sim, o jogo, ele tem um modo foto pra você usar e registrar os seus momentos mais insanos no game, embora, é, não seja um modo foto completaço, né, como que a gente vê em jogos maiores, tal, em jogos de maior lançamento, é, sim, dá pra se virar, é competente e só por existir eu já fico feliz, né, aliás, aí ajuda muito a gente que produz conteúdo, né, no momento de montar nossas thumbnails, tal, então, assim, existe o modo foto, se você quiser, você pode usar. A trilha do jogo, né, a trilha sonora, é muito boa, na minha opinião, eu achei incrível a sacada que eles tiveram de contratar um coral pra compor, né, grande parte das músicas, isso é meio que uma coisa que, né, sempre me toca, sempre me pega nos games, tá ligado, esse lance de colocar vozes nas trilhas, um exemplo espetacular disso, é, por exemplo, aí a Plague Tale Requiem, né, aqui, todo esse lance de vocalização do coral brilhou muito, tá, quando aparece, e eu digo quando aparece, porque em alguns momentos eu senti falta da música, né, mas segundo os desenvolvedores, a falta da música em um ou outro momento, ou até mesmo a ausência completa dela em grandes segmentos, tal, são problemas já conhecidos pela equipe, e que vai ser corrigido no patch de Day One, né, provavelmente aí, no lançamento do jogo, né, no dia 10, vai ter um patch corrigindo isso aí, vamos esperar e vamos ver como é que é, né, espero que fique legal, porque sim, a trilha sonora, quando ela aparece, é bem legal. Quanto a localização, galera, o jogo, ele não possui localização PTBR, né, a famosa dublagem, tal, mas é todo legendadinho, tá, no nosso idioma, e isso ajuda demais, né, os jogadores aqui do BR, tanto os menus, quanto as falas, é tudo bem legendado, a ponto de você não se perder em praticamente nada, quanto a isso, é só alegria. Galera, pra não me estender demais, tá, eu sei que já tá ficando grande aqui, após ter dito pra vocês aí, um pouco, né, da parte técnica, eu preciso dar, né, a minha opinião, final. Ó, eu tava esperando um pouco mais desse game, não vou mentir pra vocês, tá, eu tenho que ser honesto, pelos trailers, né, que afinal, só mostraram aí, o melhor do gameplay, né, o combate, eu esperava que todas as outras partes do jogo, me prendessem mais, sabe, uma história da hora, braba, é, um negócio mais cativo, um carisma, um dispersão, não sei, não rolou, entendeu, é, não, 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 não teve um elemento que me fizesse, seguir jogando por prazer, saca, e não por obrigação ou trabalho, porque foi assim que eu me senti aqui, né, e eu não posso mascarar isso só porque eu recebi o game, não é assim que funciona, pessoal, às vezes as pessoas pensam que, né, as nossas opiniões, elas são compradas com envio de jogo, e não é assim, tá, qualquer produtor de conteúdo que trabalha com seriedade, ele tem como foco o seu público, e não empresa, tá, a gente precisa ser limpo e claro com vocês, mediante a nossa opinião, o nosso gosto, a nossa experiência, e o que eu posso dizer aqui cravado, é que o jogo, ele pode te divertir, ele vai te fazer curtir, né, o combate e tal, mas pra mim, foi só isso, eu tava esperando mais, né, eu não faço ideia das notas que o jogo vai receber, eu até tô bem curioso pra falar a verdade, porque, quando a gente faz uma análise, curtindo demais a experiência, é muito bom, né, mas quando a gente não sente aquilo que queria tá sentindo, querendo ou não, pelo menos eu, né, eu fico bem apreensivo, pensando se talvez outras pessoas, também sentiram o mesmo que eu, se é alguma rabugentice específica minha, tal, mas eu tenho que falar o que eu tô sentindo, né, por isso, eu repito aqui, o que eu sempre comento em praticamente todas as nossas análises, tá, vejam também as opiniões de outros, outras pessoas, certamente uma galera enorme vai tá entregando sua análise hoje, ou, né, as suas primeiras impressões no mínimo, e eu te encorajo a ver cada uma delas, pra no final, colocar na balança e ver se esse jogo, né, se encaixa com aquilo que você curte, ou não, né, outras pessoas podem ter vivenciado uma experiência até completamente diferente da minha, e por isso é interessante vocês verem, né, o que eles têm a dizer, pode ter gente que gostou de tudo do jogo, né, e ver os argumentos dessas pessoas talvez seja interessante, não sei, eu, particularmente, eu conversei com alguns colegas que estão jogando o game, e meio que a experiência deles não foi muito diferente da minha, mas ainda assim, eu indico ver tudo que aparecer do game na internet hoje, combinado? fique à vontade pra acompanhar algumas lives que a gente vai fazer do game também, né, assim que cair o embargo e tal, pra que você possa ver de uma maneira mais ampla e as coisas rolando ali na tela mesmo, eu acho que de início, tá, o melhor a se fazer, por fim, é esperar uma promoçãozinha, tá, mas se você achar que vale, mete bronca, né, no final, é a sua experiência pessoal que vai valer, aqui, eu falei da minha, então, quando você jogar, né, e independente da sua experiência for semelhante ou diferente da minha, meu, comenta aqui que eu quero saber, tá bom? termino agradecendo mais uma vez a Fox pelo envio do game, por essa oportunidade e confiança, vocês, agradeço demais por terem ficado até o final, tá bom? E se você ficou até o final, pra eu saber, coloca aí junto do seu comentário a hashtag areioso, tá bom? Só pra eu saber mesmo, beijão no coração, sucesso, até a próxima galera, obrigado pelo carinho, é nóis! Tchau!